Muita gente acredita e até espera um contato com seres de outro planeta. Outros duvidam que exista vida inteligente em outros planetas. Se os ETs existem, afinal, de onde vêm? Quem são? E o que querem? Essas perguntas ainda aguardam respostas. E você? Acredita? A unidade de saúde de Colares virou quase que um empate dos milagres. Depois dos ataques a moradores, a única médica da região, doutora Velaide, tenta dar conta de tantos filhos. Doutora, ela não fala, ela não consegue entrar. E vocês são de onde? Nós somos de candel, doutora. Ela vai salvar a minha mulher, doutora? Não, fica a casa, fica a mais de 100 quilômetros daqui. Olha só, olha pra isso, doutora Velaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas, deixa que eu cuido dela. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só.